Tchau. Tchau. O cara ele desmaiou? A gente tem um problema. A gente tem um problema. Desmaiou. A gente tem um problema. A gente tem um problema. A gente tem um problema. Alô, Cristina Rocha? Seven days? Eu acho estranho ter coberto de T de aranha, porra. Seria bem estranho, hein? E aí Ficou cedo. Estou falando de um caso para o pai, o filho matou o pai. Não precisa de atenção no filho? Onde que ele pegou a chave? Acho mais estranho esse cara também. O telefone. O telefone. O telefone. Iji, Jing Shan. O telefone. 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 Eu sou uma mulher. Obrigado. 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 E aí E aqui E aqui E aqui E aqui E aqui Não, 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 não. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri Não, não é esteja de pão-tô-tô-câng? Não, não estou vendo o telefone aqui Estou vendo o telefone aqui? 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 Estou vendo o telefone aqui?